eu travo e o caralho estava a chover bem aquela merda a fazer peões e o caralho e eu foda-se, espera aí manda-me fazer foguetes como o outro está, 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 é que eu não fazia nada eu travava, desreduzia e o carro estava no outro planeta e eu espera aí, mas isto é suposto conduzir ou não? pá, zero, não é? aquela merda às piruetas um gajo de um autocarro atrás de mim com as mãos na cabeça e eu fiquei virado para o autocarro que vinha atrás de mim dei peão e meio fiquei de costas para a frente, com a traseira para a frente olhar para o autocarro, o homem do autocarro com as mãos na cabeça e eu, calma calma que eu já estou habituado a esta merda tive peão numa rotunda em que o cabrão foi simplesmente a fazer a rotunda nem ia rápido, pá, pelo menos nem sentia que ia rápido também estava a ouvir música o filho da puta foge-me de traseira também fugiu-me de traseira a sair da IC19 para a IC17 tipo, mas aí penso ter apanhado qualquer coisa, pá porque foi de um momento para o outro mas também com o piso menhado deve ter apanhado um bocadinho de óleo ao caralho e o caralho, meio peão só